No meio da hora de hoje você vai conhecer a história de um pastor missionário de Rio Preto que tem feito isso por todo o Brasil e até em outros países, é verdade. Ele conversou com a nossa equipe e falou sobre o trabalho cansativo, mas acima de tudo, extremamente gratificante. Acompanhe. Nas paredes, na mesa, por todo lado que se olha na sala de Reginaldo, o que se vê são registros do trabalho dele de ajudar a outras pessoas. A missão dele começou com pequenas ações e gestos de solidariedade ao próximo e foi crescendo, foi ganhando espaço e se deslocando para outros estados e mais tarde, outros países. No sertão brasileiro, na floresta amazônica, no Haiti ou no Moçambique, sudeste africano, Reginaldo é recebido com festa onde chega. Um chamado, creio que tudo começa aí, um chamado de Deus que você acaba relutando às vezes para não conseguir ou não alcançar, mas o principal é isso, porque a gente tem um chamado para assistir pessoas, né? E amar quem é de longe, quem a gente não conhece, eu creio que só Deus é capaz de fazer isso. Então é um chamado de Deus, eu creio. Ele é um dos integrantes de um grupo de pessoas que se dedica a melhorar a vida de outras pessoas, seja com doações, construção de uma escola, igreja ou a perfuração de um poço para encontrar água. A intenção é fazer da vida do outro um lugar mais digno e humano. Primeira vez que eu fui, eu achei que não ia dar para ficar ou para não voltar. Eu e minha filha temos uma história parecida. Às vezes teria sido melhor, Melissa, não ter conhecido, porque depois que você conhece, você sabe que existe, não tem como você não fazer alguma coisa. Então esse tem sido o nosso combustível, né? E estar lá é algo inexplicável, porque você está em outra cultura, em outro país. Mas você nota o quê? Que ser humano é ser humano em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo. Eles vão ter necessidades e vão ter atribuições também. Porque é muito comum você chegar experimentando dar e receber muito também deles. Música Há dez anos, a ação ganhou mais consistência e vem cada vez mais se aprimorando. Uma ONG foi criada para dar maior apoio às comunidades, principalmente às crianças. É nas escolas que muitos dos beneficiados por este trabalho fazem a única refeição do dia. Por isso, a cada visita a um lugar como este, os missionários sentem-se reabastecidos na missão de amparar e proteger. Ajudar aos mais fracos e necessitados não é tarefa fácil. É preciso tempo, amor e muita dedicação. Mas a retribuição para pessoas assim, dinheiro nenhum poderia alcançar. Te deixa pensar que você é um pouco importante, né? Mas no fundo, no fundo, não é isso. Eu acho que o ser humano precisa olhar um pouco dos lados. A gente precisa quebrar um pouco mais de parede, né? E parar de viver apenas o nosso mundo, né? A nossa pessoa, né? O nosso interesse. Então, quando nós abrimos um pouco o horizonte e olhar, não somente tão longe como a África, mas olhar ao nosso redor, nós vamos dizer que há pessoas muito necessitadas, Melissa. E quando você se sente útil, na verdade, quem recebe é você. Sou eu que recebo. É a pessoa que dá e que recebe. Então, é muito gratificante. Eu acho que você fazer para alguém que não pode te responder, né? Vamos dizer, financeiramente, eu acho que é um bem muito grande. Mas há uma resposta deles muito maior do que financeiramente. Te traz uma paz, um gozo muito bom no coração. É algo que mexe com a gente. É algo que... Traz para o ser humano algo que a gente não vive todo dia, né? Então, é gratificante você ser útil, sabe, Melissa? Um pouco. Porque não é muito. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito. Mas eu creio que tem alcançado algumas pessoas e tem dado resultado. Elas têm sido gratas porque alguém está se preocupando com elas. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito grande. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito grande. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito grande. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito grande. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito grande. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito grande. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito grande. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito grande. O que nós fazemos com esse trabalho não é muito grande. Tchau, tchau.